Uuuuh, bom dia. Gente, eu vou começar esse vídeo, eu fui pegar a câmera, vocês não sabem, é o cúmulo da vaidade. Eu vou até ligar a luz pra mostrar o cúmulo da vaidade agora, neste momento. Que a mãe passa? Isso, o que a mãe faz agora? O que a mãe faz? Que menina vaidosa, meu Deus! Mostra o resultado final, mostra, faz assim, mostra, faz assim, aí gente, não parece, mas tá com esmalte, aqui é bem clarinho. Então, gente, hoje é terça-feira, dia 26 de março. Bi. Bi. Não vou abrir não, você vai fazer bagunça com isso aqui? Chegou a 8 horas da manhã, a Mariana acordou, e agora tá bem cedo, a Olivia ainda não acordou, porque é assim, Olivia dorme tarde e acorda tarde, Mariana dorme cedo e acorda cedo, a mãe fica o quê? Um bagulho. Ontem eu até compartilhei nos stories com vocês, eu tava acabada, achei que eu tava variando, de tanta dor de cabeça. Porque eu sei dormir muito tarde e acordar 5 da manhã, gente, ah, é muito difícil. Quando eu acordava 5 da manhã anteriormente, eu dormia 10 da noite, então assim, era super de boa. Mas agora eu não consigo dormir 10 da noite. Então eu tava acabada, gente, acabada, acabada, acabada. Aí ontem eu consegui dormir um pouquinho, a tarde já melhorei. Outra coisa que aconteceu ontem, que eu ia falar pra vocês, gente, domingo teve culto, né, que é bem tradicional, tem culto no domingo, e aí meu pastor falou assim, irmãos, a irmã Elisângela ainda tá aqui no Paraná, porque ela tinha pregado alguns dias ali, pregou no Chá das Mulheres, pregou em outro dia, ela é uma bênção, muito usada por Deus. E aí o pessoal falou, claro, sim, 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 então vamos fazer um culto na segunda-feira? Gente, eu achei que não ia ter quase ninguém, eu nem passei uma base, porque a cara limpa, eu falei assim, nossa, vai ter eu mais 5 pessoas lá. Gente, sério, a hora que eu cheguei lá, eu tive que sentar num lugar lá na frente, lá no cantinho, porque tava lotado. E eu cheguei na hora, tá? Era 8 horas, eu cheguei 7h55, já não tinha mais lugar, eles estavam louvando. Foi um culto mais de palavra do que de louvor, louvor, teve dois louvores e o resto de palavra. Que mulher usada por Deus, gente. Afinal, quando eu pedi pra ela orar pra mim, sabe, ela falou coisas que é do íntimo do meu coração, ela nunca me viu na vida. Gente, eu fiquei assim, pasma, que mulher usada por Deus. Bom, agora eu vou voltar pra minha louça, que eu tava lavando a louça, eu só parei porque tinha que dar café da manhã pra Mariana, mas agora eu vou voltar pra minha louça. E aí 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 Bom, gente, minhas filhas dormiram, eu aproveitei pra gravar um vídeo e agora tá dando quase 4h30 da tarde e eu não consegui fazer metade das coisas que eu tive pra fazer hoje, porque hoje eu tenho o aniversário da minha filha e da minha amiga e eu não comprei presente ainda porque não deu tempo e também vou passar no correio, o correio fecha 4h30, então eu tenho tipo 15 minutos pra colocar minhas filhas no carro pra conseguir pegar aquele correio aberto agora, então eu vou correr, vou correr, vou correr e eu espero não não chegar lá e dar de cara com a porta porque eu sei que chegou coisa na caixa postal, isso tudo dá pra ver gente, tô besta, coloquei, mandei uma caixinha pelo correio, ficou 93 reais nossa, tô até meio desnorteada, eu chutava uns 50, mas não talvez, sabe, tipo, ah talvez não dê, gente do céu já cancelei meus planos, não vou comprar nem minha salada de fruta pra compensar mas o bom é, gente, que a gente dá, mas a gente também recebe então, olha só, tem dois pacotes, ah, dois pacotes gente, que eu vou abrir lá em casa, porque meu celular tá com baixa bateria, tô com medo de começar a abrir e aí não terminar de gravar, então antes eu vou passar ali numa loja chamada Mundo Mágico, pra procurar uma roupinha pra dar de presente pra Valentina, gente, a Valentina tem história nesse canal, né, porque a Erika é uma amigona a gente fez nesse mesmo canal, o chá de bebê da Valentina, e hoje estamos indo o que? comemorar o aniversário dela a Erika vai fazer em casa na verdade ela nem tava no objetivo de fazer, aí depois ela mudou de ideia, ela resolveu fazer e chamou a gente, ela falou que ia ser uma coisa mais simples, mas assim, ela teve muita consideração por nós, e a gente vai chegamos, gente a vida da mãe de dois, uma aqui e a outra aqui as duas na loja pronto, gente já compramos o presente, agora a gente tá indo pro carro, compramos sim não corre senão você vai cair se não fosse o Jefferson às vezes atrasar, eu tinha esperado ele ele chegar em casa pra poder comprar o presente, até esqueci que eu tô falando tô tão passada das ideias, porque dá tanto trabalho sair com duas crianças, gente, que a gente fica louquinha gente, cheguei em casa tô comendo mamão Jefferson tá pegando a sacola ficou tudo lá no carro, gente, eu cheguei e tinha que dar uma polívia, eu nem peguei nada agora eu vou abrir aqui vamos abrir, vamos abrir vamos abrir, vamos abrir gente, quem que mandou foi a Thalita Miller gente, ela, muito fofa, ela mandou direto o presente pra gente, pra mim, pra Mari e ela falou que era de aniversário, então Thalita, muito obrigada, Deus abençoe eu fiz aniversário esse mês, gente, hoje é dia 24, fiz dia 10 e ela falou que ia chegar um pouquinho atrasada na verdade, eu tinha chego, mas eu não tinha conseguido, eu não correi é, mas vamos abrir, né gente que é a coisa mais interessante abre, abre abre então, gente, a Thalita falou que já tinha mandado e eu não consegui não correr ai, que lindo ai, que lindo que lindo gente, sobretudo pra Mariana vamos experimentar com esse calor rapidão ela vai colocar em você colocar pra ver se vai servir ela falou assim, que ficou com medo de não servir que a Mariana deu uma crescidinha mas a Mariana cresceu, gente continua magrinha então vai dar certinho nossa, que bonita vou botar aqui que linda meu Deus, que menina a foto vem cá, vem cá ai, que menina ai, que menina mais linda, gente olha isso aqui olha, olha, mostra pra mãe olha, olha, olha ela faz desse jeito olha olha aqui você aqui acha que é pra Olivia? vamos ver será? 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 não, pra Mariana é pra Olivia pra Olivia pra Olivia, G vai dar certinho com a minha Godinha o que tá escrito aqui? Cinderela em treinamento é verdade, gente a Olivia deixa o sapato cair direto no mercado, na loja sei que milagre ainda não aconteceu da gente pra Aranha mas não vai ter príncipe encantado tão cedo ó, fica o recado ai já deixa o recado ai, Pauli né amor não vai ter príncipe encantado tão cedo né filha o típico pai ciumento chato eu acho que esse aqui é pra mim, gente tá grande fazer igual a Mariana é pra mim, gente é pra mim ó, tudo a ver com a minha vibe foco ou força foco e fé é pra mim, gente uma regata de listra amor, que linda eu amo listra é pra botar ai, obrigada Deus abençoe gente, tem outro pacote e agora, gente os pacotes a seguir vieram da China é isso mesmo, produção é isso mesmo mostra a jaqueta, filha gente, olha a qualidade desse jeans eu nem tô acreditando achei que era pra mim eu falei, nossa, que grande é grandona todo espojado mostra as costas, amor vem certinho não, amor pai é raça faz assim mostra, Mari, mostra gente, olha as costas olha o que que tem nas costas, gente e essa jaqueta aqui e os demais itens que eu vou mostrar a seguir se vocês quiserem adquirir tem como porque eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição desse vídeo tá essa jaquetinha linda que eu achei que era pra mim porque é tão grande, gente mas o jeans é tão de boa qualidade eu vou até chegar a parte pra vocês terem uma ideia da qualidade desse jeans olha amei super estilosa daí agora eles mandaram pra Olivia também, gente que é a coisa mais linda gente olha, eu tô espantada com a qualidade esse daqui nunca vai amarrotar porque é daquele tecido que não amarrota, sabe que é amigo da dona de casa olha só são coelhos olha essa estampa produção olha só amor, que lindo fala coelho 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 rabit mais fácil falar inglês gente e aí vem essa tiara também que na verdade é de amarrar sabe ah, o Olivia vai ficar a coisa mais linda do mundo gente já tô até pensando ah, coisa linda mas eu quero mostrar pra vocês chegar bem pertinho pra vocês verem a qualidade desse tecido ó é aquele que estica só que não estraga fácil sabe aquele tecido bom ó tipo essa boca aqui não vai ficar larga muito cedo igual tipo alguns bóris da Mariana ficaram muito largos aqui e aí não ficava bonitinho então fica a dica gente também vai estar aqui na descrição meu Deus que lindo gente olha só vem cá Mariana vem cá oi eu estou aqui ah ela vai ficar a coisa mais linda do mundo gente olha isso aqui que linda é sobretudo tipo não sei sobretudo a palavra gente acho que é um camisão acho que a palavra é camisão e aí vem também com tiara também vai estar aqui na descrição gente e fala pra mim se vocês querem a Mariana experimentando esses looks novos se vocês quiserem eu vou experimentar e postar lá no canal dela então deixa aqui na descrição calça jeans branca amor olha aqui ai que lindo elástico que vai fazer durar um bom tempo que a Mariana era fininha ela cresce mas continua magrinha ó ó elástico bom e aí o conjunto gente olha essa blusa olha que coisa mais modinha olha que modinha mais chique gente a Mariana vai ficar muito linda próximo gente todos eles vêm nesses saquinhos aqui ó muito bem embalados por sinal ó olha que coisa mais linda eu vou encher o instagram dela de foto sério não eu não tô bem olha que coisa mais linda olha isso aqui gente é ombro a ombro ai que perfeição que lindo gente olha que perfeição e sabe o que é mais legal vem a tiara olha aqui gente a Mariana tem o biquíni de sereia que a Nilchick também mandou imagina a Olivia e agora por último mas não menos importante melancia 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 gente eu tô abismada com a qualidade deles todos vieram num saquinho não dá vontade nem de tirar porque tá tão bonitinho primeiro a tiara gente sempre de amarrar então a criança não perde não aperta você coloca tudo na medida certa né dá até pra amarrar dá até pra eu usar gente olha o tamanho desse aqui é mas não vai ornar comigo acho que eu já passei dessa idade mas olha só esse aqui acho que é Paulinho é Paulinho gente olha que lindo é dia é dia meu amor esse foi o melhor recebido que a Nilchick já fez na minha vida até hoje de canal e agora gente eu vou mostrar o presente que eu comprei pra levar pra Valentina hoje no aniversário dela que eu comprei né então eu comprei esse sobretudo vermelho aqui vocês estão vendo esse fundo aí a Olivia tá quentando a função e uma blusa uma blusa não uma calça onde eu tô tirando blusa senhor ó bem quentinha é dessa malha malha não é desse tecido aqui ó gente tô praticamente pronta eu resolvi colocar a blusa que eu ganhei eu não aguentei a Mariana quer mostrar o look dela vem filha deixa eu ligar a luz ai que menina mais linda gente vocês já viram mais linda ela tá mostrando que cheirosa fala que você passou perfume ela quer mostrar o perfume pra você gente e a Olivia tá ali chorando porque a gente tá indo pro carro né o outro lado isso olha que linda que a minha filha tá olha gente olha como a blusa ficou linda olha como a blusa ficou linda e essa menina gente ó esses casaquinhos que tô livre aqui ele vem por cima do macacão eu coloquei por cima que virou um vestido porque ela é pequenininha ainda né amor né vou sair aqui com elas gente depois eu gravo mais pra vocês tá linda né filha vocês estão duas lindas deixa eu pegar a cobertinha tá tudo linda meu amor vocês estão lindas gente cheguei nossa falar pra vocês eu vou falar pra vocês contar uma coisa que aconteceu gente eu entrei numa rua que o GPS me colocou que olha foi uma loucura uma loucura gente eu fui parar numa estrada sem saída sem saída mó breu mas olha eu voltei virei o carro com tudo eu cantei pneu porque eu fiquei morrendo de medo e aí minha ceia tá quase dormindo porque depois eu fiquei caçando 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 até que enfim eu achei pensa num lugar que eu não consigo achar eu já vim aqui umas três vezes e eu achava que era na casa dela mas era na casa da mãe dela então eu vou entrar aqui gente força eita que vela boa eita que vela boa